Olha aqui a estrutura que as abelhas pegaram a chila, essa garrafa ela dá para oito dias, fica gotejando oito dias, está aqui as abelhas pegando, tem duas abelhas irmã da saia pegando o material, é muito arisca, esse material aqui tem uma argila muito fina, justamente para elas poderem pegar esse material, já pensando nisso, uma boa quantidade aqui de argila, vai gotejando, vai mantendo úmida, e aqui principalmente das colônias recém multiplicadas, sempre elas vão formar aquela estrutura ali na entrada, foi pensando justamente nisso que eu comecei a, eu pensei e bolei essa estrutura aqui, então as abelhas vem agora aqui, não precisa voar tanto, e pega o material que eu controlo, material limpo, material que tem qualidade, então é isso pessoal, está bem pertinho, a gente olha ali, as primeiras caixas, três metros de distância, as mais distante não fica mais do que, seis metros, seis, sete metros no máximo, elas vem pegar esse material aqui, que elas precisam, normalmente só acontece isso nas caixas que eu desenvolvi, quando acontece a multiplicação, depois a vedação está completa, não acontece mais acúmulo de argila, que é o geoprópolis, então está aí a estrutura, isso aqui não é nada de extremamente grandioso, são madeiras, cinco taubas madeiras, inclusive por causa da umidade, essa tauba está empenando, não tem importância, posso até completar com a argila, aí, uma estrutura de vinte por vinte centímetros, altura largura, comprimento de cinquenta e cinco, então tudo muito simples, uma garrafa de cinco litros, ali, gotejando, controla, mas ainda quero fazer mais, trazer lá de baixo, uma garrafa que, garrafa não, um reservatório, pelo menos uns vinte, trinta litros, e com a mangueira, uma instalação hidráulica, para trazer água até aqui, ficar gotejando, controlar mais, as pessoas que seguem aí o canal abelhas biomacatim, é apenas uma engenhoca, para que as abelhas busquem, esse material que elas utilizam, as meliponas, tanto utiliza, que é argila, de maneira segura, e próxima, dentro do próprio meliponário, aciona o vídeo, assim, para receber outros vídeos, compartilhe o vídeo, você que ainda não fez inscrição, faça inscrição, obrigado pelos likes, até o próximo vídeo.